Música Meu povo, é o seguinte, dando continuidade aqui no canal ClaytonFuzaTV Falando mais um pouquinho de Copa do Mundo, Copa 2022 E o povo querendo fazer lacração no Catar, querendo lacrar no Catar Mas se lacrar no Catar, meu filho, você vai se lascar Foi assim com a Alemanha, né? A Alemanha hoje inventou de fazer um protesto porque não podia colocar a abraçadeira do One Love, né? Das quais as seleções europeias teriam combinado Só que a FIFA disse um lindo e sonoro não Por conta de que uma diretriz da FIFA não permite nenhuma manifestação política, religiosa, ideológica E também tem as leis do anfitrião, ou seja, do Catar O Catar, que é de origem muçulmana, islâmica, tem as suas leis, que elas são rigorosas Muito centradas ali na religião muçulmana E aí inventou de fazer o que? Protestinho Botar a mão ou a boca Na mão É assim Aí um jornalista árabe chamado Mohamed Al-Kabi Ele postou um Twitter bem legal Bem legal assim, bem duro Dizendo assim Olha, você vai vir aqui Na minha cidade Ou na minha terra Vai ter que respeitar a minha religião Vai ter que respeitar a minha cultura Vai ter que respeitar o meu país Fora isso Você coloca a mão onde você quiser Ou seja, foi uma resposta aí bem dura para a delegação alemã Que o comitê disciplinar da FIFA vai avaliar Ou o comitê disciplinar da Copa vai avaliar se a Alemanha vai tomar alguma punição Por conta disso É, mas aquele negócio, ela queria lacrar Não se concentrou no jogo, né? Não se concentrou no jogo É, não pensou na hora de enfrentar os samurais azuis E foi aquele negócio, né? Tapou a boca com a mão Queria fazer lacração E o resultado foi Eu vou colocar na tela para vocês Acabou perdendo para o Japão Queria fazer lacração Queria tapar a boca com a mão E perdeu para o Japão Que legal, né? Vai lacrar de novo a Alemanha Vai lacrar de novo qualquer outro time aí Copa do Mundo se tem que pensar em futebol Copa do Mundo se respira futebol Copa do Mundo a galera quer ver futebol Quer ver a bola rolando Quer ver bola em campo Quer ver gol Não quer ver lacração Não quer ver mimimi Quer ver é jogo Jogo de verdade Quer fazer lacração? Faça lacração na sua casa Faça lacração no seu país Que permite fazer a lacração Mas lá não Lá Se você está lá Tem que respeitar o país de lá Agora tem outros países aí Que infelizmente querem fazer Da casa Budega Para não dizer outro nome Fazer o que, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse breve vídeo Se você gostou O que você vai fazer? Dá like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza TV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima Sobe o som Valeu galera Fui